Ok, vambora. Gostei da marcação. Ah, foi boa, foi boa. Você caiu nesse bait, eu tenho certeza que você ia tentar pular lá se eu não tivesse mudado agora pra base militar, Pedrinho. Olha, eu já acho que não, mas se o Castanhari ainda tivesse aí, ele tinha pulado com certeza. Tinha, tinha pulado lá. Porra, eu vi vocês aqui e aí estavam os dois mutados. Eu falei, mano, vou jogar uma solo e depois vou desmutar pra jogar com os caras. Aí os Castanhari se humil, porra. O Castanhari tá com uma mania que ele entra no Discord com o microfone aberto, mas ele não dá oi, entendeu? Ele só entra. Aí tipo, eu tô aqui de boa assistindo, aí eu ouço ele mastigando, ele tava comendo. Aí eu mutei e fui terminar de assistir meu filme pra falar com ele depois, mas aí ele tinha saído quando eu voltei. Emocionou, emocionou. Felipe, Felipe. Felipe Games, Castanhari, BR. Mano, tem um cara caindo, Pedrinho, ele tá caindo no prédio lá da outra ponta. Eu vou cair no mesmo prédio que você. Vamos jogar essa duo coladinho. Um olha as costas do outro, mano. Não tem como dar errado, entendeu? 300 de esparta. Tem um cara, tem um cara caindo aqui, tem um cara caindo aqui. Já pega esse M16, já mira pra cima ainda. Eu caí em cima de uma panela. Se ele tentar ativar em você, eu dou o panela dele. Ah, só tem um deles só. Puta, peguei essa arma nojenta, velho. Dá essa 12K. Ele entrou no segundo andar, Pedrinho. Entrou no mesmo prédio que a gente ou não? Entrou em outro. Ó, o cara lá no outro prédio pegou a arma. Viu, pedrinho. Pedei ele. Pedei ele, boa. Finalizou? Não, o amigo dele tá de 12 aqui. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá no fundo, tá no fundo. Ó, tem dois, tem dois. Meu Deus, meu Deus. Não entendi, velho. Deixa eu entrar. Tem mais um, tem mais um com ele. Eu acho que ele está em interior. Fala, Padfim, só tem uma bala. Pera aí, pega a minha 12, pega a minha 12, pega a minha 12, ó. Dropei no chão. Joga aí. Mano, isso foi muito estranho, velho. O amigo dele tá revivendo, ele vai te reviver também. Tá. Mano, mano, os caras estão jogando em trio, Pedrinho. Não, um eu matei, tipo. Ele deve ser duas duplas, cara, aqui. Será que é o cara lá do outro prédio? Aham. Ó, tem um cara indo vindo por fora, hein. Pedrinho, eu fechei a porta, você queira, Pedrinho. Eu vi, muito obrigado, Padfim. Muito amigo, eu sou. Eu tô sem arma. Ele tá no, ele tá no telhado. Eu vou pro lado da janela aqui, vou tentar dar a volta pra ele lá pra baixo pegar uma arma. Matei. Ele tem uma, um MP aqui, Pedrinho, vem cá. Cheguei, 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 cheguei. Caiu fedendo, esse era o amigo do cara. Boa. E agora, Pedrinho, esses caras estão lá do outro lado, mano. Não sei bem o que fazer. Eu tô dando uma volta por cima aqui, velho. Será que eu consigo pular na janela que eles estão? Tá, volta por cima, eu tô dando uma volta por trás aqui. Pedrinho, eu tô vendo mais eles aqui não. Acho que eles saíram. Eles estão paradinho, mano. Peraí, peraí, peraí. Cuidado, mano. Eu vou por fora. Acho que eles saíram, Pedrinho. Mas não tinha como eles saírem sem a gente escutar, mano. Acho que eu tava preocupado com esse outro maluco que tava aí por cima. Achei, achei, Pedrinho. Exatamente aqui, ó. Nessa janela aqui, ó. Putz, sem granada. Ele tá aqui, ó. Na janela aqui que eu tô de frente, aqui, ó. Tinha uma granada. Peraí, peraí, peraí. É nessa aqui, ó. É nessa aqui, ó. Deitei, deitei, deitei. Pode jogar a granada, vai finalizar ele, vai. Ó, amigo dele foi levantar ele. Boa. Boa, caralho. Cara, que jogada pra te ver. Foi lindo, foi lindo, mano. Foi lindo, foi lindo demais. Peraí de UMP, hein. Por isso que eu falei, mano. É dupla, é isso, velho. É um aluno pras costas do outro, tá ligado? Pega as balas aqui do UMP. Eles só tinham isso. Peguei, peguei. Pega a bala pra caralho de UMP. Vambora, vai. That's a double, bro. Ó, Pedrinho, quer 12? Aqui, ó. Vou acabar de lutear. Já tenho, já tenho. Vou acabar de lutear esse prédio. Nossa, você é louco, hein, moleque. O que que foi isso? Melhor dupla do Brasil, cusão. Me segura. Caraca, jogamos muito agora, velho. É louco, paixão. Vou falar. Não esperava que você tenha dado certo. Não, mano. A hora que eu caí, eu vi o maluco de costas, foi só pra abraçar. A gente quase deu merda. Porque o maluco, o maluco virou lá e atirou em você, né? Por sorte, eu tava mirado, velho. Não, eu dei muita sorte ali também que o... Que eu tinha três... Eu tinha dez balas. Aí eu joguei três busts e consegui deitar um cara. Dez balas. Mandamos bem, mandamos bem. Eu sou orgulhoso de nosso peru. Foi uma bela... Estou rilando aqui no feijinho. Piro usada. Ah, foi nisso que eu tô com leite analgésico aqui. Eu vou me rilar também. Uma AK aqui. Caralho, o que eu achei de kit de primeiros socorros aqui não tá escrito, velho. Bom, achei uma AK. Agora eu tô bem de boa. Tem uma panela aqui onde eu tô. Tá, vamos pro próximo trédio? Vamos. Por trás ou vamos pra... Não, vamos pra delegacia, Pedrinho. Opa! O quê? Tem carro bem perto da gente aqui. Tô vendo, tô vendo. Ele tá correndo na minha direção, eu não tenho mira, Pedro. Eles são de bug aqui, passaram bem perto e desceram. Estão no E, estão no E. Não põe a cara aqui, senão você vai morrer. Não põe a cara. Tentando me rastejar pra perto deles. Tem cara girando lá do outro pédio, velho. Mano, pior que você tá cheio de... Coisa de healer, eu não tenho nada. Eu só tenho uma mira pra te fica, não tá pra porra nenhuma. Ó, eles tão correndo pro morro, ele tá tentando ganhar high ground em cima da gente. Provavelmente... Ó, ficou um no carro e um tá correndo pra cima do morro. Tô vendo do morro. Ó, o do morro tá passando por mim aqui, velho. Ele tá rushando em você aí. Ele tá tentando pegar o bug que tá na minha frente, eu vou tentar pegar o amigo dele ali. Calma, cuidado, que eu tô vendo do bug. Passou, pegou o bug. Tá saindo, eles tão tentando a gente fugir em dois bugs. Eu tô indo pra cima mesmo, velho. Parou o bug lá atrás. Ah, eles tão trocando de bug, velho. Eu tô ligado, mas eu tô com medo que tem... A gente vê 21 de 12 quilos na sua lada, velho. Ó, eu dropei o match kit aqui pra você, um first aid. Valeu. O pessoal tá falando que deu 100k. O pessoal tá falando que deu 100k, Pedrinho! Pedrinho! Calma aí, calma aí, Pedrinho. Foda-se. Puta que foda-se. Caralho, festa, filha da puta. Eu não posso acordar ninguém, caralho. Boa, parabéns. Boa, moleque, cara. Valeu, Pedrinho, tamo junto, velho. Sem cara, tweet. Quem diria, cuzão? Eu sou um streamer, caralho! Bill! Eu sou streamer! Isso já era um streamer, né? Agora você só é um streamer bom. Mais ou menos, né? Porque eu sou bom. Mas quer dizer que tem bastante gente que gosta de mim. Eu tô muito feliz. Muito obrigado a você que faz parte aí desse 100k. Tô muito feliz mesmo. É uma conquista muito foda. Eu nunca esperei que eu fosse chegar. Tamo junto. Vocês são foda, caralho. Amo vocês. Um beijo. Na bunda de cada um. Agora vambora ganhar esse... Tem bastante loot aqui na delegacia ainda. Da onde que esses caras vieram, eu não sei. Que não pegaram nada de loot. Olha só uma 8x aqui. Você tem arma pra ela, né? Não. Ah, agora eu tenho. Tá, tem uma mochila 3 aqui. Mochila 3 colete 2 capa 2 ali. É, eu tenho. Eu tenho uma mochila 3 capa 2 colete 2. Galera, muito obrigado. Nossa, eu tô extremamente feliz, mano. Que conquista foda, véi. Caralho. Ainda mais que o YouTube todo morto, todo... Tira aqui! Não, não morre, não morre. Tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. Relaxa. Esse aqui de 12 tá dando a volta. Ele foi pra direita aqui. Tá aqui na sua frente da porta. Morreu. Caiu o pederno. Morreu. Que susto, mano. Me emocionei demais. Eu não sabia o que fazer. Ele tava guinado ali. Acho que ele tava com capa 3. Vamos ver se eu consigo lá pegar. Pega aqui o magic kit. Só que eu vou te tropar. Já tem, já tem, já tem. Então tá bom. Legal. Vamos ver se o cara tá... Foi a ilute, garoto. Eita, que ilute gostoso, hein? Olha. Boa assim, né? Hum, esse foi. Cura pra caralho, eu já te levo já. Fica tranquilo. Só falta uma mirinha pra essa... M4 agora, mas eu tô nice. Ó, a gente tem que meter o pé. Chegou a... Tinha um jipe, tem um jipe lá fora. Tem um jipe lá fora. Perto de onde os caras trocaram de jogo com nós. Tem alguma munição? É eu, Patvin? Eu tenho muita 5.56. Muita, 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 muita. 5.56 não me adianta. Mas tudo bem. Não, eu tenho 30 de AK. Ai, que merda. Bom, vamos tentar essa porra. Ó, a gente pôs aqui, ó. Não adianta. Porra, que foda, velho. Caralho, tem noção, mano. Puta, que emoção. Que sensação animal pegar assim, cara. Caralho. Tô muito feliz. Puta que pariu. Parabéns, Patvinho. Sério, não. Obrigado, mano. Tô muito feliz. Tô me dedicando muito a isso. Nunca acreditei que você fosse conseguir isso. Olha só. Eu também não. Tô bem feliz. Lembra, o Gê, mano? É sério. É muito engraçado, né? Bem na época que o YouTube Gaming tá todo cagado, velho. Os vídeos não vão. Nada pega... Esquerda, Patvinho, Patvinho, Patvinho. Você tá indo reto, mas você tá indo pra água. Ah, tá. Tá, tá, tá. Então, nessa época, tá ligado? Que o YouTube Gaming tá todo cagado. O... Aí você... Ah, e Pedrinho e Gasolina. Ainda bem que tem um bug aqui do lado, ó. Caraca. Nossa, a gente deu muita sorte. G10, Gasolina, essa coisa. É, eu não entendi também como que essa porra ficou sem gasolina aleatoriamente. Então, aí bater 100k na Twitch, tá ligado? Que a plataforma tá crescendo pra caralho. E, tipo, tudo que é gamer maneiro tá aqui. Puta, é maneiro pra caralho. Tô muito feliz, mano. É verdade. Momento perfeito pra rolar uma parada dessa. Vambora. E, porra, pleno sábado, 3 da manhã, você tá com 1.700 pessoas a live, cara. Gente pra caralho. Tu viu, mano? Mano. Sou streamer, porra! Ah, e essa minha volta pra Twitch foi esse mês, né? Não, não. Esse mês não. Um mês retrasado. É uma parada muito recente, velho. Sim. Porra, desse mês pra mês retrasado. Não é lá, então. Não, é porque ontem era mês passado, entendeu? Porra, eu comecei ontem. Não, não. Foi três semanas atrás, é verdade. Tá ligado? Tá rogando um outro aqui, pelo menos. Puta, Pedrinho, eu vou precisar curar, velho. Ah, não. Dá pra chegar, dá pra chegar. Dá pra chegar lá. A única coisa melhor do que ser... Nossa, olha o que é que é isso agora mesmo? A única coisa melhor do que ser domingo, 3 horas da tarde... 3 horas da manhã, sabe o que é? Hum. Pode ser, segunda-feira é feriado no Canadá. Olha, que delícia. Ô, Pedrinho, tô. Tá maneiro. Tó. Valeu. Ó, Tom, se eu não tiver ainda... Tem alguma... Você tem alguma mira? Não, põe a tensa. Tem uma potifinha. Pode ser, tá sobrando? Ou você tá usando? Não, não. Tem uma na minha arma. Ah, então não. Então, vamos embora. Vamos embora, vai. Deixa eu ver pra onde a gente vai. A gente precisa lutear, velho. Vamos lutear essas casinhas gigásticas. Ah, tem que ter uma... Vou pra parada, não. Vai, 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 confia, confia, mano. Parado no carro, você vai ser que nem os idiotas que morreram por você, não. Parou, hein? Ô, mano, os caras foram muito... Teve uns dois ali, Patvig, pelo amor de Deus, né? É, os caras parecem que botaram a cara na minha mira, né? Foi muito fácil matar aqueles, né? Os dois malucos vieram andando reto e desaceleraram. Um ainda parou e saltou do carro, quando você tinha errado todos os tiros. Tô tendo pra você recarregar. Tá aberto. Tá aberto. Eu tô naquele ponto meio desesperador, que tipo, eu não tenho mira, tá ligado? É, você não quer munição, né? Tá aberto também. Tudo aberto. Tudo aberto. Eu tô só me protegendo, porque eu entrei com tudo. Bora. Tá, filma. Não sei pra onde ir, mano. Vai, vai, vai. Mano, vai pras casas mais ao norte que você conseguir. Putz, até pra ir de Jojo Pouro, sei lá, velho. Ah, Jojo Pouro vai estar tudo aberto. Será? Não, porque o avião passou embaixo, querido. Se joga lá no meio dos containers, ou hospital, hospital não. Hospital, hospital, hospital. Eita, eita. Vamos matar esses caras ou não? Vamos. Melhor deles são nossos. Estão aqui nessas casas? Sim, tá muito perto. Aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, o jipe ali, o jipe ali no meio. Não vi, não. Mas não vi onde eles estão, velho. Eu tô com 8x aqui, vou tentar pegar eles com 8x. Tô tentando ver também. Segundo andar, casa cinza. Casa cinza? Tá. Tem dois tiros nele. Não tenho visão. Tentar panquear. Cuidado que eu vi um só, né? Puxa a gente não gostar. Foi você jogando? É. Tem uma granada linda lá dentro do meu anjo. Tem dois tiros que fazer aqui, Patifin. Tá, eu vou ficar lá. Estou jogando mais smoke só pra causar uma distraçãozinha. Ah, mano. Não mora, eu moro. Vem na casa, né? Tô indo, tô indo, tô indo. Ele tá do lado de fora. Ele tá do lado de fora lá, reto comigo. Ele deve tá dando a volta na casa. Cuidado. Tô ouvindo os passos dele. Tá dando a volta mesmo. Não, tá aqui ainda, tá aqui ainda. Me levanta. Se ele não tivesse que ficar pra atriz, ele teria matado esse arrombado, velho. Tá o Xano. Tá aqui. Tô vendo ele aqui. Batei, café dentro. Café dentro? Boa. Boa, mano. Peguei essa 4x. Pode pegar tudo que ele tiver de resto aí. Você tá com 8x já pra SKS, Patifin. Deixa o 4x pra mim. Porque com 8x na AK não vai adiantar porra nenhuma. Dropei. Ele tem qualquer mira normal esse arrombado? Ele tem munição. Aí tem laser. Ah, eu vou pegar a SCAR ao invés da AK pra você poder ficar com as munições. Beleza. Pegou a caixa aí no chão, você viu? Vem, vem. Se eu cair mais uma vez, fodeu, mano. Eu também. Cara, eu gelei, velho. Minha porta tá fechada e eu tive muita impressão de ter visto o Buddy aqui dentro, assim, passando pelo canto do meu olho. Sabe quando dá até um fio na sua barriga, assim? Aham. Jesus, velho. Caraca. Patifinha. Tamo equipado, Patifinha. O Buddyário tá usando o meu Smoke. Toma teu cú, Buddyário. Me respeita, rapaz. Bonita Smoke. O maluco foi tentar tacar uma molotov em mim. Assim que ele puxou a granada, eu ruxei ele de doze. Uma motolove? É. Foi tentar pegar a molotov pra me matar. Tá. É... Eu só recomendaria a gente não ficar aí, não. Tem loot aqui em cima, mano. Sério? É, mas não tem nada de mais, não. Eu dropei o... Caralho, então se eu tivesse tentado mais um tiro, que eu acerei dois tiros na cabeça dele, se eu tivesse tentado mais um tiro nele, ele teria caído. Tava de capa 3. Ele já caiu morto logo no início. Olha só, cara, sujo. Ficou parado aqui. Esperando, nossa. Foi ele sozinho. Provavelmente, né? Não. Fez a clássica... É... E. Opa, já vi, já vi, já vi, já vi. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Alguém. Alguém. Alguém, patifinho. Tá muito longe, mano. Eu tô fazendo o controle de X. Acertei, deitei ele. Tá no 120, deitado. Ele tem uma dupla, mano. Ele tem uma dupla. Fica ligeiro, não fica aberto aí, não. Eu acho que eu não tô vendo por causa dessa arma. Você achou a dupla? Não, eu furei o pneu do carro que tava ali. Boa. Mantenha essa árvore no 105 aí. Eu tenho certeza que o cara da dupla tá atrás dela, velho. Fiquei não, Patifão. Será? Provavelmente. A região tá perto, só que a gente só viu esse porque a árvore cobriu. Ô, Pedroca. Hum. Eu ficaria mais recuadinho aqui na casa, por enquanto. Eu odeio ficar em casa, Patifinho. Cara. Não tenho mobilidade nenhuma. Os caras te veem na janela. É um headshot, fácil de mirar. Eu pedi muito mais ficar... Você vai ficar assim. Rodando aqui fora, olhando pra todos os lados. Ó, beleza. Eu odeio ficar com a ajuda em janelinha. Não, se você cair, eu vou aí... Deixa eu levantar também. Se eu cair, você vem me levantar e é tudo nosso. Ah, não vou cair. E nada deles. Ó, eu tô com oito medkits aqui, se você quiser, Ju. Eu tô com... Puto, tô sem nenhum, velho. Pode dropar uns... Vem aqui e dropar uns três pra mim, é nóis. Dropa aí, dropa aí. Very nice. Ó, fechou. Relativamente pra gente, vai ser no topo do morro, mano. Vamos subindo aqui, show, devagarinho. Ai, que merda, hein. Porque a gente já fica no... No high ground com esses caras. O foda vai ser a galera lá de cima do morro. Já vai ter a galera lá de cima do morro olhando pra gente. Você acha que vai achar que não vai ter, não? Eu acho que não vai ter por causa de onde o avião caiu, mano. Onde o avião caiu, né? Vinte e sete da puta, viu, Patifinho? Onde é que mais esses caras vão estar? Fechou só na montanha? Então, mas, por exemplo, aquele cara que eu matei, ele tava agachado, pegando o couve, ele mirando em alguém. Então, tem mais uns três caras pra vir daquela mesma direção. Uma é a dupla dele, a outra é a dupla que eles já não tão trocando. Aí, se tiver uma dupla aí no topo, né? Vamos, vamos, lógico. Vamos ficar o mais pro meio possível, velho. Porque subir depois... Se tiver alguém lá em cima pra gente subir, é impossível. Mas dessa... Mano, eu tô cada vez mais... É, é... Contra a S12K. Acho que é a pior 12 do jogo. Até a de dois tiros é melhor. A de dois tiros, pelo menos, mata, né? Essa porra é a tira chumbo, velho. Pois é, tipo... Parece que... Sei lá... Você precisa de quatro tiros pra matar o filho da puta se você não acertar, tipo, na cabeça ou no alto do peito. E no alto do peito, você precisa de dois. É muita coisa. Mas quando tiver a gente aqui em cima... Tem um cara aqui embaixo de mim. Tem outro. Eu tô longe. Tá, eu não vou porque... Ele tá de capa 3, mas se eu cair agora, já era, mano. Eu vou até recomprar. Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tava pro meu norte, velho. Ah, tô vendo, tô vendo, tô falando dele, tô vendo, tô falando dele. Ai, ai, me viu. Tá pro meu 3, 4, 5, mano. Tomei de cima do morro. Desce pra cá, desce pra cá, desce pra cá. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo de chegar. Fica tranquilo aí. Pode cair. Vai, 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 vai. Fica bem perto, mano. Aí, vai. Tem um cara em cima do morro também, mano. Putz, o cara da dupla... Ai, que ódio. Moleque, essa queda era pra ter sido a final, velho. Viu, mano? Previvei. Previvei agora por miracle. Então, mano. Tem um cara bem pra nossa... Pra nossa esquerda. E o outro pra nossa... Pra cima do morro. Como é que tá de boost? Você tem ou não, né? Tenho. Se eu preciso, Jus? Não tem nada? É, eu acabei de tomar meu último. Ok. Eu vou rodar um aqui pra mim. Ok. Que merda, mano. Caralho. Relaxa, Patpim. Só de boa... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá, não engaja. Não? Não, não. Eu tô... Olha onde eu tô, Patpim. Tem um cara aqui do nosso lado, velho. Tá lá. Tem duas balas, mas não fiz nada com ele, não. Dá pro nosso NE60. Ó, tem outro ali embaixo, rushando neles. Matei. Bom, ele deitou o cara e você deitou ele, não foi isso? Boa, foi isso mesmo. Bom, eu matei ele, que é o Federno. Deitei. Aí, pronto. Matei o outro, ele que é o Federno, né? Então, estão os três mortos. Esse é o da dupla que tava aqui embaixo. Beleza, mano. Andamos bem. Puta, nossa, a gente deu muita sorte, porque ele tava levando o tiro da gente, mas ele decidiu finalizar o... Esse é o cara que atirou em mim. Puta, tem cura pra caralho aqui, Pedro. Peraí, eu tô pegando aqui. Peguei um K3. Tá aqui, eu tô preocupado. Alguém precisa subir atrás da gente. Não, com certeza subiu, velho. Nossa, eu não preciso de... Porra, eu tô com 10 hits, você tá maluco, né? É, não. Agora... Vou jogar quase tudo fora. Não tinha uma 4x aqui, não? Vou trocar essa. O cara arrombado não tinha uma 4x, olha. Toma no cu. Olha, eu acho que pelo sul aqui eu não tô... Vendo ninguém. Vamos lá no loot daqueles caras ou não? Vamos, mas com cuidado. Being very careful. E, tipo, olha primeiro, porque vai ter muita gente aí. O único lugar que tá safe ainda é aqui. Tem um jeep ali, mas eu acho que ele é a dupla que tá aqui. Tô em cima de dois loot aqui, mano. Nossa, uma red dodge. O que eu queria? Mano, eu tô satisfeito com o loot, velho. Os caras tão subindo. Pedro, do mesmo lugar que a gente subiu. K3 aqui, você não quer não? Não, já peguei, já peguei. Aqui, eu tenho um colete 3, boa. O meu K3 tá full também. Tem uma karma, não. Essa altura, foda-se. Ah, cadê, 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 cadê? Isso aqui? Tá aqui, ó, nesse loot de fora aqui, ó. Nossa, foda-se a nada, você é louco. Não, eu tô preferindo minha SKS full attachment. Nossa, não tem que dar. Pedrinho, vamos tentar se espalhar e manter a visão do sul, velho. Opa, tô vendo um cara ali. O lane tá bem de boa. Tem um cara vindo do E, pegou cover no negativo, não tenho mais visão dele. Não, mentira, tem assim. Jesus. Onde você levou? Do E, do E, do E. Um cara de capa 3 subindo. Tá foda, velho. Nada tá dando certo. A gente tá levando muito tiro, velho. Não dá pra se expor, não. Acabou, meu, acabou. Nossa, acabou no colete. Caralho, eu preciso de um colete. Volta lá no loot, volta lá no loot. Volta, volta, volta. Tô me falando. Mas eu acertei um tiro de carne ali que doeu também. Olha, olha, fechou pra gente, fechou pra gente. Corre, corre, corre. Corre, vamos ficar no negativo ali. Exatamente um dos caras que morreram lá. Acabou com o meu capacete. Meio fodido aqui. Ou melhor aqui embaixo. Nossa, escapa 1 aqui. Desmovive que a gente destruiu. Tempo pra hoje. Opa, vi um cara lá na árvore. Ah, errei. Que árvore? No SE. Cuidado, que vai vir junto do nosso N, hein, mano. Tem um maluco de coisa ali, de... Escapou de mim, filho da puta. Tá lá, tô vendo ele. Viu, tá vendo? Tão, tão vindo. Aí, passou. Tá ali no... Tá subindo, tá correndo. É, tá vindo pra cá, porque o safe é aqui. Tá correndo. Tá ali, acabou de passar pra esquerda. Caralho, pô. Passou pra esquerda, botifim. Tá, vai com o dano dele, vou com o dano do cara que tá subindo o morro. Beleza. Tá aqui. Me deitou. Tá muito perto? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Bem perto. Batei. Tem um subindo, calma. A gente tem vantagem. Ele caiu fedendo. Tem um subindo o morro aqui no 150. É, nós dois contra ele. Dois últimos. Segura com calma. Ele tá subindo o morro. A gente tá na vantagem de terreno. Vai lá olhar ele, vai lá olhar ele, que eu tô me curando. Tá subindo aqui, ó. Fiquei de novo, mas dessa vez eu consegui. Caralho, primeira partida, botifim. Primeiro em duo. Ó, a minha primeira solo, eu fiquei em segunda. Agora a primeira duo, a gente ficou em primeiro. Vai tirando. Caralho. Tá bonito hoje, hein. Porra. Melhor a gente parar. Vamos encerrar por aqui? Vamos dormir nem fudendo. Vamos embora. Vamos dormir.